Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo e esse convidado de hoje tem muito a nos revelar. É o secretário de Indústria, Comércio e Serviço de Santa Catarina, Silvio Drevec. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por separar um espaço na sua agenda para esse bate-papo, porque eu tenho algumas curiosidades e principalmente no que se refere a mercado de trabalho, que tem muito a ver com a sua secretaria. Obrigado e uma boa noite para o senhor. Muito boa noite, Paulo, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, de poder estar aqui conversando e falando um pouco dos programas que o Estado tem e que são benéficos principalmente para gerar mais emprego, gerar mais renda e que nem sempre é de conhecimento do público alvo, vamos dizer assim. Então é muito importante nós falarmos. É, isso é fundamental até para que a gente destrinche esses programas e ao mesmo tempo faça com que as pessoas tenham acesso, um maior acesso a esses programas. Agora, eu queria começar, começar lhe fazendo uma pergunta, secretário, se o senhor me permite, eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão, pelos dados que eu observei, que o Cine estava numa situação bem delicada antes do senhor assumir. É verdade. Infelizmente, o Cine estava abandonado, primeiro porque uma empresa que tinha contrato com o governo do Estado, que é uma empresa que terceirizava o serviço no Cine, não estava fazendo o pagamento dos funcionários. Por consequência, o Cine não estava funcionando porque os funcionários não estavam trabalhando porque não recebiam. Então foi um trabalho muito intenso e aí o meu secretário adjunto, que é o Dione, fez um trabalho muito bom junto com a PGE, com a administração, com a fazenda. Primeiro, para regularizar o pagamento de todos esses colaboradores, daqueles que já tinham saído, daqueles que não estavam trabalhando e fazer um novo contrato com uma empresa que tenha condições de honrar o pagamento com o pessoal. Então, demorou um pouco, mas nós conseguimos fazer. Hoje está funcionando muito bem e é importante porque, além de agenciar o emprego, ele também é útil para a pessoa que, muitas vezes, por uma razão ou outra, perde o emprego. E só através do Cine que ele consegue o seguro-desemprego. Então, nós já percorremos parte do Estado. Ainda temos algumas regiões que precisamos fortalecer. Estamos contratando agora novamente. No caso de Joinville, que nós fizemos ainda esta semana que passou. E assim tantos outros municípios. Então, hoje, está, vamos dizer assim, normalizado. Precisamos fazer algum ajuste, não é verdade. Muitas vezes tem vagas que estão disponíveis. Mas, na verdade, às vezes, a empresa já preencheu, não informou. Ou o próprio pessoal local não tem repassado essa informação. Mas, de um modo geral, já está muito melhor do que estava. E há uma tendência de ampliar ou não? Na verdade, o que nós queremos é estruturar melhor, primeiro, o atendimento. Ou seja, com o pessoal, com equipamentos. Nós estamos trabalhando para achar locais adequados, fazendo convênio com as prefeituras. Então, a nossa pretensão de ampliar é conveniar com as prefeituras e, onde possível, com as câmaras de vereadores. Em Blumenau, a Câmara de Vereadores deu um bom exemplo. Nós estávamos num local fora do, vamos dizer, do local apropriado para o funcionário, ou seja, para o trabalhador chegar, muito deslocado. Num ambiente completamente, que não era o adequado, vamos dizer, para atender as pessoas. E a Câmara de Vereadores, olha, nós temos um espaço aqui, está sobrando. Vamos trazer aqui para o centro, é perto do terminal de ônibus, etc. Nós temos um pessoal aqui que pode ajudar. Vamos treinar com o pessoal de vocês. E está lá funcionando. Então, a Câmara de Vereadores deu um exemplo, assim, que eu tenho utilizado, que pode servir para outros municípios. Uma referência. Exatamente, exatamente. E está a Miro Maravilha. Agora, secretário, um tempo atrás eu estava lendo uma reportagem referente a umas declarações que o senhor deu, e que me chamou também muito a atenção, o senhor evidenciou muito o Paraguai. E daí eu cheguei, mas o que ele está pensando com o Paraguai? Qual é a relação nossa direta com o Paraguai? Ou quais são as intenções do governo de Santa Catarina com o Paraguai? Bom, na verdade, o Paraguai teve uma evolução muito grande. Tanto é verdade que nós temos, se não me falha a memória, mais de 50 empresas, acho que 58 empresas de Santa Catarina no Paraguai. Então, isso demonstra o quê? Mas será que não estão fugindo dos tributos? Também. O que o Paraguai fez? Ele estabeleceu um imposto, na verdade, tem três impostos. Um que é o 10% que vale para todos, daí tem o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. E essas empresas, vamos dizer que estão no Brasil, que estão no Paraguai, o que eu tenho conversado com o pessoal do Paraguai? Estava aí o ministro do trabalho há poucos dias. Bom, o que é mais interessante do Paraguai? Trabalhar com a China, com os Estados Unidos, com outros países, ou trabalhar com o Brasil? De onde que vocês estão comprando a matéria-prima? Vem da China? Vem de outros países. Se eles comprarem do Brasil, nós pelo menos podemos ter essa relação de uma contrapartida. Caso contrário, não tem como você segurar uma empresa se ela tem uma alta tributação, como é o caso do Brasil. Mesmo tendo um diferencial que é Santa Catarina, que é um Estado exemplar, porque nós temos uma mão de obra muito mais qualificada. Nós temos um setor de inovação que é muito forte. Nós temos um espírito empreendedor dessa mixigenação de etnias, que faz uma diferença extraordinária. Então, algumas empresas que estavam em Santa Catarina, quando eu falei 58 em Santa Catarina, não, eu vou corrigir. É 58 do Brasil. Não sei quantos catarinenses tem, mas eu sei que tem algumas. O que é que eles dizem? Para mim competir no Paraguai, eu consigo competir mais do que no Brasil. Mas em Santa Catarina, nós temos essa relação com eles, para fazer esse relacionamento, o que pode ser bom para o Brasil, o que pode ser bom para Santa Catarina e o que pode ser bom para eles. Porque para nós também é interessante nós ter um parceiro vizinho, vamos dizer, como uma relação comercial, do que nós trazer produtos acabados da China. Por que que houve nada contra eles? Mas eles estão competindo no mundo, nós não conseguimos. Por quê? Porque o nosso custo, o Brasil, é muito elevado. O nosso problema da infraestrutura, de rodovias, ferrovias, aeroportos, tem avançado pouco. A carga tributária é elevada. Então, tira a nossa competitividade, além da nossa lei trabalhista ser muito rígida, muito severa. E, com isso, a política industrial no Brasil, nos últimos 20 anos, ela praticamente não existiu. Fala presidente A, presidente B. Nenhum deles. Por quê? Ah, vamos importar e vamos deixar de produzir. Nos anos 70, a nossa indústria representava mais de 50% do PIB. Hoje nós estamos, no Brasil, falando com 25%. Em Santa Catarina, nós estamos com 27%. Então, é necessário e preciso fazer investimentos para ter política industrial adequada e fortalecer as nossas indústrias, porque é da indústria que gira todos os outros negócios, vamos dizer assim, ou a grande maioria dos negócios, sai da indústria, que é o que faz a máquina girar, produzindo outros efeitos. Então, eu acredito que Santa Catarina, pelo que nós estamos acompanhando e vivenciando, nós tivemos, há poucos dias atrás, inaugurando duas multinacionais. Uma lá em São Lourenço do Oeste, até fica estranho falar. Ah, mas por que São Lourenço? Porque a empresa americana comprou a Paraty e trouxe de São Paulo, onde eles fabricavam, tinha uma fábrica em São Paulo, trouxeram para São Lourenço do Oeste. E aí eu perguntei, mas qual é a razão de se trazer em São Paulo? Primeiro, que nós temos aqui a segurança pública adequada. Segundo, que nós temos uma mão de obra que lá nós não encontramos, que aqui as pessoas assumem o compromisso como se a empresa fosse deles. 2.500 funcionários, a Kellogg que produz biscoitos, e o forte deles é o Pringles. Ela saiu de São Paulo e agora a base dela é Santa Catarina. Ela já tinha uma parte da planta, que era da Paraty, comprado, há quase 5 anos atrás. Agora trouxe mais uma fábrica de São Paulo, desativou em São Paulo, e está tudo em São Lourenço do Oeste. Nós tivemos lá, e até o governador teve presente, uma coisa fantástica. É uma empresa que tem um pensamento e que age com a governança corporativa, que valoriza o funcionário, que valoriza a comunidade, que faz ação social, que faz ações ambientais. Então, excelente. Na semana passada inauguramos também, em Chapecó, uma multinacional alemã, a Samurais, que vai produzir palatizantes, ou seja, a essência, para a ração animal, e também para humanos, mas aqui principalmente para animal, com alta tecnologia. Ah, vai gerar tanto, vai gerar sem empregos, sem empregos com alta tecnologia. Bom, então, acabei de sair agora há pouco da Secretaria atendendo o pessoal de Vargião, onde a Nestlé vai se instalar, com investimento de R$ 2,5 bilhões. Então, isso é uma coisa fantástica para Santa Catarina. Agora, secretário, até lhe interrompendo, desculpe, mas esses dados de Santa Catarina, esses dados positivos, o senhor acabou de falar que a Kellogg's, de repente, venham para cá em função também da segurança pública. E esses dados estão fazendo com que empresas, indústrias, comecem a olhar Santa Catarina de uma maneira diferente e procurar a Secretaria para se instalar aqui? É verdadeiro. Para você ter uma ideia, há três semanas atrás, recebi empresários de São Paulo e eles querem, têm pretensão de vir para Santa Catarina. E eu perguntava, mas qual é uma das... Me deu uma razão para vir para Santa Catarina, porque é claro que nós vendemos o nosso peixe. Nós temos os melhores portos do Brasil, nós temos um referencial na mão de obra, nós temos um sistema de logístico, vamos dizer assim, mesmo que estrangulado em alguns momentos, mas nas rodovias, principalmente no litoral, que a Bairro sentiu. Então, eu disse, olha, tem várias coisas, mas uma coisa que pesa para nós é que aqui eu posso andar com o meu carro com o vidro aberto. Lá eu tenho que andar com o carro blindado e mais um segurança. Então, é um fator que está pesando bastante Santa Catarina e a segurança pública. E me chama a atenção também, quando uma indústria queria mudar de um Estado para outro, tinha uma negociação ampla até de benefícios tributários, de taxas. Claro que hoje também tem essa conversa. Mas esses ingredientes também estão pesando e pesando, dando até um ponto de equilíbrio. É verdade. Nós temos uma concorrência em benefícios com alguns Estados que nós não conseguimos competir. Nós pegamos parte de Minas Gerais, por exemplo, eles têm lá um benefício da Sudene. Isso é impossível nós competirmos só na concessão da ICMS. É impossível. Mas daí pesa, daí pesa Portos, aí pesa Aeroportos, aí pesa Mão de Obra, daí pesa Segurança, daí pesa Educação. Tudo isso leva-se em consideração. E os programas que o Estado também são muito bons. Vamos falar de um PRODEC, que é um programa de postergação da ICMS. E o PRODEC já está valendo? Está valendo e nós vamos levar nos próximos dias para o governador, com uma alteração profunda, inclusive, porque é uma lei muito antiga, que não tinha sido atualizada. Sim, sim, ele já está, mas eu digo, essa reformulação já está valendo ou vai ser... A reformulação vai entrar em vigor. Ah, vai entrar em vigor. Quando é que ela entra em vigor? Assim que o governador sancionar. E que alteração é essa, secretário? É de produtos que são financiados pelo FINEP, que não estão incluídos na atual lei nossa. É do próprio treinamento da mão de obra, fatores de empresas que praticam a economia circular. O que é a economia circular? É o aproveitamento do primeiro produto da madeira, ou seja, de qualquer outro produto, até o final, que não vai para o lixo, que ele aproveita. Aí vem a indústria 4.0, que é de alta tecnologia, as empresas que vão praticar energia renovável. Tudo isso nós estamos incluindo como uma empresa pode se beneficiar com um desconto bem maior no pagamento da parcela do ICMS. Ou seja, está atualizando o PRODEC, está ampliando e atualizando. E atualizando com os dias atuais, com o avanço que todos nós tivemos, com a tecnologia que avançou no mundo, com os produtos que vieram de inovação. Tanto é que colocamos o PRODEC e inovação também, que é a secretaria que o Marcelo está conduzindo. Ontem tivemos, por exemplo, apresentando lá em Blumenau. Então, isso vai fazer um diferencial muito grande. Porque uma empresa, uma indústria, ela deixa de recolher o ICMS, ou seja, 75% do que é direito do Estado, por 4 anos. Daí tem mais 10 para pagar. Nós queremos levar até, depende do tipo do produto, até 20 anos. Aí, se ele investir mais de 1 bilhão, ele ganha 40% do desconto no pagamento, ou seja, no fracionamento. Se ele investir num município que tem IDH abaixo, o desconto dele pode ir de 10% até 40%. Então, para quem quer investir aqui no litoral, não vai encontrar um município com IDH abaixo. Poucos. Mas o secretário da Fazenda vai gostar dessa reduzir a arrecadação? Ou sabe que ela aumenta? Aumenta. Acaba refletindo... Exatamente. Aqueles que já fizeram o PRODEC lá atrás, eles já estão pagando as parcelas. Nós vamos colocar um novo, ele vai começar daqui a 4 anos, tem que pagar, obviamente com desconto. Mas daí, na outra ponta, você gera emprego, gera renda, você gera o consumo, porque uma empresa com 2.500 funcionários, aí vai precisar de construção de casas, que também vai gerar ICMS. Então, uma série de fatores que contribuem. O alto imposto nem sempre é benéfico para você ter uma receita maior, ou uma receita que venha... Os efeitos indiretos que acabam beneficiando. E agora o governador ainda tem, por decisão já, ele fez o PRONAMP nacional. E quando eu entrei na secretaria, ele disse, olha, uma das coisas que eu quero, está aqui o meu plano de governo, é fazer o PRONAMP catarinense para a micro e pequena empresa. Nós já temos a MEI, que é para o empresário individual. Micro empreendedor, né? Micro empreendedor, exatamente. Obrigado pela contribuição. Micro empreendedor. Ele pode emprestar de 5 a 10 mil reais, juros zero, mais de mil clientes nós temos atendido por mês, através do Badesc, que é o banco que está financiando. Esse PRONAMP já vai para a micro e para a pequena empresa. E o governador disse, olha, nós temos que ajudar esse pessoal, temos que também arrumar o dinheiro, mas também precisamos orientá-los. Então, nós, através do SEBRAE, através do curso gratuito que ele vai dar nas universidades, temos que pegar esse pessoal para orientar como que se faz uma gestão financeira, como que se faz uma gestão de marketing, como ele vai ter resultado desse empréstimo para acrescentar na renda dele no final, porque depois de 4 anos ele vai ter que fazer os pagamentos. Com juros subsidiados, evidentemente, que é uma grande coisa, né? No geral da micro empresa, o juro vai ter um subsídio de 40%. E no micro empresa, desculpa, no PRONAMP mulher, o governador quer juros zero. Se a proprietária for mulher do empreendimento, ela não vai ter juros para pagar. Então, na inovação, que também vai ter juros subsidiados. Mas isso não tem no PRONAMP nacional, vai ter no nosso. Não, vai ter no nosso. O PRONAMP nacional é... Eu achei a ideia ótima. As mulheres empreendedoras têm esse benefício até para estimular. Exatamente. E tem muitas propriedades. Eu imagino que muitos proprietários, eu imagino que aí uns 30% da micro e pequena empresa, ou em torno disso, eu não tenho esse cálculo, mas de 25% a 30% deve ser mulher, porque muitas lojas são mulheres que são proprietárias. E são segmentos que mais dão emprego em Santa Catarina hoje? A micro e pequena empresa, por incrível que pareça, mas em torno de 60% é gerado pela micro e pequena empresa, em média, daí entra a média também. Mas é uma coisa fantástica, né? A empresa é grande, claro, dá aquele volume, mas na soma... Porque vai aqui em Florianópolis, vai aqui no Calçadão, vai no... É lojas, né? Tudo que é lado é loja e sempre tem uma, duas pessoas trabalhando. Então, isso vai somando. Vai somando. Secretário, eu vou dar uma paradinha rápida, que nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco e eu já volto, que eu gostaria até de fazer umas colocações que o senhor comentou sobre alguns engessamentos que existem, entre eles a nossa CLT, apesar da reforma trabalhista. E agora querem voltar com o imposto sindical. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. É rapidinho, a gente já volta e muito obrigado por nos acompanhar em mais um Conexão ND. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos hoje aqui com o secretário de Indústria. Comércio e Serviço de Santa Catarina, Silvio Drevec. E eu começo lhe perguntando, que eu lhe provoquei no primeiro bloco, lhe perguntando sobre o imposto sindical que querem retornar. E tem duas frentes ainda. Tem o STF, que só falta um voto para determinar a contribuição para quem não é sindicalizado, e o governo que agora está pensando na possibilidade do retorno do imposto sindical três vezes maior do que era antes. Qual é a sua leitura em relação a isso? Primeiro que eu trabalhei em indústria por muitos anos. 25 anos trabalhei em uma indústria, tive uma boa relação com sindicatos, até porque eu trabalhava depois de um certo período nos recursos humanos. Agora, eu, minha leitura aqui só veio a prejudicar. Nós falamos em democracia, né? O atual governo fala muito em democracia. Mas que democracia é essa que eu sou obrigado a dar uma contribuição na minha folha de pagamento? Eu posso me associar de livre e espontânea vontade, agora forçar um desconto na folha de pagamento do servidor, ou seja, do colaborador. E, para mim, isso está na contramão. Nós estamos retrocedendo daquilo que avançamos. Ah, eu quero ser sorte do sindicato? Quero ter lá direito a alguns benefícios que o sindicato me oferece? Eu vou lá e me associo. Ou se sou convidado a minha associar. Agora, em pôr o desconto, eu sou contra. Sou contra e acho que isso é prejuízo para todo o Brasil. Só vai encarecer. É mais um custo o Brasil. Secretário, o governo, o governo do Jorginho Melo, foi uma bandeira dele de campanha e foi cumprida assim que ele assumiu a universidade gratuita. Mas ele não está batendo só nisso. Ele tem também uma visão para o ensino médio, que ele tem convênios que ele pretende formalizar para ajudar também os estudantes dessa categoria. O que vem sendo feito pela secretaria em função disso? Bom, primeiro que o governador Jorginho Melo foi muito feliz quando ele colocou na sua proposta de governo a educação como prioridade. A história dele é muito parecida com a minha. Eu trabalhava descalço na roça e evoluí na minha vida, claro, com dedicação, mas através do conhecimento, através da educação. E o caso dele é muito semelhante. Ele conta que pagava a faculdade com cheque pré-datado quando não tinha, às vezes, quando não tinha fundo, né? Ou quando não tinha fundo. E ele tomou essa decisão de fazer a universidade gratuita, que vai ser um grande ganho. Isso é oportunidade para as famílias mais carentes, mais simples, que não podem pagar uma universidade e que agora vão ter, que podem escolher o curso que achar melhor, porque é gratuito. Então, parabéns ao governador por essa decisão. O outro lado que ele defende na educação é o ensino profissionalizante, é o ensino técnico. E converge também com a nossa Federação das Indústrias, que é a Fiesc, que tem o Senai, que está no Sistema S. E, para a nossa felicidade, eles assinaram este convênio com a Fiesc, onde o Senai vai ministrar aulas no ensino médio, ou seja, além da grade curricular normal, vai ter vai ter o curso profissionalizante. Ah, eu quero me formar em eletricista, quero me formar em torneiro mecânico. Vai ter dentro das escolas públicas. Isso vai ser um ganho. Não precisa construir uma escola técnica. Já existe uma escola, o Senai se soma e dá a condição de se especializar em alguma área. Exatamente. Eu posso falar de cadeira, porque eu fiz o Senai também e foi uma grande escola para mim. O Senai é uma coisa que no Brasil deu muito certo. Então, isso vai o quê? Ao encontro do que as empresas estão pedindo hoje e que nós não temos o que oferecer. Não é uma crítica, mas é uma constatação. O nosso ensino médio nos últimos anos, ele não preparou o nosso jovem para a função que o mercado precisa. Então, hoje nós temos vagas em aberto, mais de 5 mil em Santa Catarina, dizendo, olha, vem trabalhar comigo, mas qual é a tua formação? Você tem alguma experiência de máquina CNC, de alguma tecnologia? Não, não tem. Então, não dá. Com esse curso profissionalizante, ele vai convergir para o que as empresas estão pedindo. Ah, eu preciso de um letrecista, preciso de um mecânico, preciso de um torneiro, preciso de um ferramenteiro e assim por diante. Então, ele pode optar por essas funções. É claro que isso não é assim do dia para a noite, mas a médio e longo prazo vai ser um grande ganho também para Santa Catarina, que é mais uma razão que eu estou acreditando que nós vamos se tornar o estado mais competitivo do Brasil. Hoje nós só perdemos para São Paulo, mas São Paulo é São Paulo, né? Sim, a economia do Brasil está em São Paulo. O investimento que ele decidiu de fazer em energia em Santa Catarina, de 4 bilhões e meio nos próximos três anos, e que há muitos anos vem se arrastando ao nosso problema energético em Santa Catarina, até hoje, toda semana nós estamos recebendo empresas, olha, eu quero ampliar, mas não tem energia suficiente. E às vezes a empresa também tem dificuldade de... Então, nós temos esses dois problemas, a energia e a infraestrutura, que podem até nos criar algumas barreiras. Eu acredito que com a decisão de ele já tomar a decisão de investir no problema da energia, de colocar mais de 2 bilhões que lançou há poucos dias atrás nas nossas rodovias, isso vai tornar nós muito mais competitivos, aliado ao investimento na educação. Então, e dá inovação também, que é uma coisa que ele prega todos os dias. Vai fazer com que o Estado seja mais competitivo e eu acredito que nós vamos ficar, em primeiro lugar, em competitividade e não vai demorar muito. À medida que esses programas avançarem, Santa Catarina será um Estado como sempre foi, mas ainda mais referência para o Brasil e também para o exterior. Secretário, por mais que a gente tenha esse espírito empreendedor, que o senhor até deixou bem claro, existe um dos problemas que é o trabalho informal. Qual é o... Esse programa de educação é um programa que até pode tirar o trabalho informal nessa corrida estatística que não é nada agradável. Mas existem outros programas que tiram a informalidade e passam para o emprego mais fixo, mais garantido, mais profissional? Primeiro que o Estado de Santa Catarina, informalidade e emprego, ou seja, com carteira assinada, está em primeiro lugar. 88% do nosso trabalho está formalizado. O que ajuda? Esses programas. O MEI, por exemplo, é um programa que tira da informalidade, porque ele faz a sua empresa individual, o microindividual. Mas já estamos tendo respostas de sucesso em relação a isso? Com certeza. Nós atendemos aproximadamente, em torno de 1.000, 1.200 por mês, de pessoas que entram na formalidade. Então, isso é muito positivo. E esses programas de incentivo para criar mais oportunidade de emprego formal, de empresas que estão ampliando em Santa Catarina, de empresas que vêm para Santa Catarina, desculpa, vai diminuindo a informalidade. Nós vamos ampliando a formalidade. Então, claro que a educação é um instrumento muito forte para tirar da informalidade e quanto mais emprego formal, melhor, né? Mais receita, mais oportunidade, mais garantia para a própria pessoa também. É, e também tem um outro detalhe aí da saída da informalidade e a previdência, né? Por causa da expectativa de vida, nós estamos tendo um desequilíbrio aí e a reforma da Previdência de 2019 já tem que ser reformada em breve aí, se não no próximo governo. Agora, isso é um outro assunto. É, mas é muito bem lembrado, Paulo. Isso é um assunto que a gente não pode fugir. Porque o Estado, o Estado de Santa Catarina e os outros também não são muito diferentes, mas nós vamos chegar a 5 bilhões de reais retirados do Tesouro para pagar aposentadorias. É culpa desse governo? Não. É culpa do governo passado? Não. É culpa daqueles que não fizeram, lá quando deviam ter feito, há 20 anos atrás. A contribuição que tinha tanto por parte do Estado como por parte do próprio servidor, ela era irisória, não se construiu um fundo, ou seja, não se construiu recurso suficiente para fazer frente a esses pagamentos. Como vai ser enfrentado isso, nem eu não sei. E agora está havendo esse desequilíbrio, mais aposentados e menos a camada que banca isso. O risco disso é que, claro, é exatamente isso, vai diminuindo o número de pessoas que são contratadas com idade, vamos dizer, menor, e vai aumentando os que vão entrando para a aposentadoria. Então, a despesa é só a tendência a aumentar. 5 bilhões. É, o Brasil, ano passado, gastou R$ 809 bilhões só em Previdência, o que representa 45% da arrecadação. Ou seja, praticamente a metade da arrecadação do país vai para a Previdência. Vai ter que mexer. Vai ter que mexer. O que está acontecendo na França, por exemplo? Greve, arruaça, porque o governo quer mexer. Como o senhor falou, a expectativa de vida, ou seja, da pessoa, ela aumenta com os anos. Aumentou, melhorou a qualidade de vida. E quanto mais demorar, vai ser pior. Vai só consumindo, não está produzindo, só vai consumindo. Então, essas aposentadorias precoces que houveram, eu penso que isso está tendo um resultado negativo agora. Agora, a pessoa se aposentando aí com 40 anos de idade, 42 anos, aí vai viver até os 90, como é que fica? E muitos recebendo salário integral? Mais isso ainda. Mais isso ainda. Então, e claro, no serviço público é muito maior a bola de neve do que no setor privado. No setor privado, a maioria das aposentadorias são de salário mínimo, pouco mais. A maioria é salário mínimo. A maioria é salário mínimo. O teto, que é 7 mil e pouco, está em 20%. Nem chega a isso. Deve ter uma ideia. Então, todas essas reformas demoraram muito para fazer. Quando a água começou a entrar pela boca e afogada, não vão fazer alguma coisa. Mas foram feitas sempre coisas de emergencial, mas não uma coisa duradoura. E a gente sabe como é difícil isso. Se vai mexer no bolso de alguém, dói, não tem nada dúvida. Sim, sim. Daí a gritaria aumenta. E o governo atual, que é o inquilino do Planalto atualmente, não está muito interessado em mexer nisso. Agora, quanto mais protelar, a tendência é piorar, né? Eu penso que aqui no Estado o governo tem algumas ideias. Não sei como é que vai fazer. Não tenho conversado com ele sobre isso, mas vai ter que aportar alguns recursos. O Estado tem muito patrimônio também que está aí. Aonde se vai, em tudo que é município, tem um imóvel aqui, tem outro lá. E que às vezes não é nem utilizado. Então, acho que tem que criar um fundo também para poder estancar um pouco isso, fazer um ajuste naquilo que é possível das contribuições, incentivar para a aposentadoria complementar, que é um grande caminho. E se nós tivéssemos feito isso 20 anos atrás ou um pouco mais... Hoje não teria problema. Exatamente. Por quê? Olha, eu vou me aposentar com a contribuição que eu tenho, no valor de até, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, ou até 7 mil, que é o teto. Dali para frente, se eu quero, pago mais complementar. Ué, isso funciona na grande maioria dos países desenvolvidos, por que é que não ia funcionar aqui? Só que o Brasil foi deixando, né? Ah, eu vou mexer aqui, daí vem alguém daqui, aí vem o corporativismo de lado, aí vem o sindicato, não mexe, não mexe. Só que daqui a pouco pode faltar dinheiro, né? E aí o pior é quando não há o pagamento, né? Quando você recebe um pouco, ah, mas o desconto está meio alto, mas estou recebendo. E quando não receber mais? É esse que é o grande problema, aí. Quando, de repente, não chegar a aposentadoria, porque os cofres públicos não têm dinheiro para pagar. A Grécia foi um exemplo, né, Paulo? Aconteceu isso? Aconteceu, então não é que já não aconteceu. A Argentina teve ameaça disso. Também. Então não está longe do Brasil, não. Não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Secretário, o senhor falou em duas indústrias agora, mais pontuais, que chegaram, mas existe perspectiva de outras virem para cá? Existe. Já está havendo negociação? Eu sei que nessas horas não se fala muito. Por recomendação de superiores, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí eu concordo também. Até por causa da competitividade. Exatamente. A concorrência é muito grande. Então o assédio, quando uma empresa está prospectando, é muito grande. E, claro, tem empresas do Brasil que estão prospectando Santa Catarina, como tem empresas de fora. Quando vai finalizar, a gente não sabe, mas o que está ao nosso alcance, nós estamos colocando. Eu sempre tenho dito o seguinte, primeiro, vamos dar atenção para quem está no Estado. Vamos ver quem precisa de ajuda, quem precisa de socorro, porque nós temos um histórico muito bonito de Santa Catarina, de a grande maioria de empresas ser familiar e dar a sequência, e que algumas profissionalizaram-se, saíram do... Além de Santa Catarina, se estenderam para outros estados. Estão em outros países, várias empresas de Santa Catarina, que são genuinamente catarinenses. Então esse é o primeiro ponto. Ajudar. Bom, podemos trazer mais empresas? Vamos trazer, lógico. Nós temos interesse que quanto a economia for melhor, quanto mais a indústria prosperar, tanto mais o nosso Estado vai ser melhor. Então existe, sim, só que são negociações de bastidores. Eu sei que a China anda de olho aqui, né? É, uma da China eu até posso falar, porque essa já está decidida, que vai ficar aqui no sul do Estado, que vai fazer bateria de lixo. É, essa já está liquidada. Tem outra prospecção que está lá para o Oeste, né? Mas ainda está com outros estados aí também. Não é uma empresa muito grande, mas é interessante o que eles querem fazer. E assim tem outras aí. Secretário, a gente já está praticamente finalizando o nosso programa, mas antes de terminar, eu quero sair um pouquinho da sua função e pegar outra, né? O senhor é presidente do PP. Eu sou presidente, mas quando eu assumi a secretaria, eu pedi uma licença porque eu entendo que, como secretário, eu não podia estar presidente, primeiro porque eu não teria tempo para fazer partido. Então, quem é presidente do partido tem que estar circulando, tem que estar correndo atrás. Eu agora tenho uma função que é de secretário do Estado. Então, eu pedi licença. E aí o Esperidião, que é o primeiro presidente, assumiu. Então, não que eu tenha renunciado, mas me afastei. Mas o senhor é o presidente do PP, afastado e está... Sim, sim, sim. Iniciado, vamos chamar assim. E como é que está o partido? Esse episódio, episódio do mensageiro, não machucou um pouco o PP? Ah, claro que machuca, né? Claro que esse episódio do mensageiro teve vários partidos que foram afetados. Mas nós tivemos lideranças aí muito expressivas que foram afetadas. Então, tudo isso é ruim. Nós já saímos de um processo eleitoral na última eleição que não foi dos melhores porque não elegimos nenhum deputado federal, né? Claro, nós temos muitas prefeituras, temos três deputados estaduais, temos senador, mas não elegir um deputado federal não foi bom. Agora, nós estamos trabalhando para fortalecer as eleições municipais, novamente. Muitas lideranças que nós temos contato que podem vir para o partido, um sai daqui, o Ente de Lá, isso é do jogo também. E aí, partir para as eleições de 2026 que está lá na frente. Mas não dá para deixar de dar atenção, principalmente agora nas eleições municipais. Nacionalmente, o nosso partido está forte, né? Tem aí 50 deputados federais, tem... E está se aliando ao Planalto. Ali tem um jogo interessante, né? Porque tem um ditado, né? Onde há e governo estarei, né? Mais ou menos parecido. Mas o Arthur Lira está comandando, pilotando ali a Câmara Federal. E ele é muito habilidoso, né? Não só partidariamente, mas ele conduziu também muitas coisas importantes que o governo federal pretendia fazer. Aumentar as terras indígenas, intervenção no Banco Central. Ele deu um marco regulatório de saneamento, ele deu uma segurada. Agora, lógico, tem votação pela frente. Pode ser que o partido entre, pode ser que não, né? O presidente do nosso partido já disse, ó, quer entrar, pode entrar, mas tem que se afastar do partido, né? Então, o jogo lá é mais pesado. E aqui, aliado ao governador? Nós estamos com o governo, porque eu estou lá como secretário, né? E o nosso deputado tem acompanhado a votação no plenário. E cada matéria sempre é uma, diria assim, uma conversação. Mas está caminhando bem, sem maiores tropeços. Secretário, eu queria lhe agradecer muito a sua participação aqui no Conexão ND, lhe desejar sucesso na secretaria. A secretaria é indo bem, o Estado vai bem e todos nós somos favorecidos. Muito obrigado por participar junto conosco aqui no Conexão ND. Eu que agradeço, muito obrigado. E estamos lá à disposição para fazer o melhor por Santo Catarino. Um abraço. Obrigado, secretário. Obrigado. Um abraço para o senhor. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem, estarei de volta, se Deus quiser. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho